Em O Assassino, de David Fincher, conhecemos um assassino sem nome que sempre segue o plano. Mas, quando ele comete um erro em Paris, sua vida muda para sempre. O filme começa com o assassino esperando sua vítima em um escritório alugado da WeWork. Ele é meticuloso em seu planejamento e não deixa nada ao acaso. Mas, quando sua vítima finalmente chega, algo inesperado acontece. Ele erra o tiro e mata uma pessoa inocente. O assassino foge para a República Dominicana, mas logo descobre que sua namorada foi baleada e está no hospital. Ele jura vingança contra quem quer que seja responsável por isso. O assassino começa a rastrear seus inimigos, um por um. Ele é implacável e não tem medo de matar. No final, ele consegue sua vingança, mas a um preço alto. O Assassino é um filme violento e brutal. Mas também é muito bem feito. Fincher é um mestre da suspense e do ritmo, e ele cria uma atmosfera de tensão constante. Michael Fazbender está excelente como o Assassino, e ele traz profundidade e complexidade a um personagem que poderia ser apenas um vilão unidimensional. O filme também é uma reflexão sobre a violência e a natureza humana. O Assassino é um homem que se vê forçado a questionar seu próprio código moral. Ele percebe que, mesmo que ele não seja um assassino por natureza, ele é capaz de violência extrema. O Assassino é um filme perturbador e provocativo, mas também é um filme que vale a pena assistir. É um exemplo do talento de David Fincher como diretor e de Michael Fazbender como ator. O herói, o assassino é um filme, o assassino é um filme, mas também é um filme. Obrigado.